Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo de compras e produtos recebidos. Eu vou então se calhar começar por umas botas que eu comprei, já comprei lá várias coisas há uns anos, de vez em quando compro lá coisas. E vocês perguntam-me sempre onde é que é, porque são sempre coisas usáveis e muito baratas. Eu precisava então de umas botas para a chuva, não é aquelas botas mesmo galochas, não, umas botas que desse para usar num look casual e que desse para me proteger da chuva. Aquilo que eu queria não era uma bota assim rasa, eu queria uma bota com um saltinho pequeno, mas um salto assim largo que fosse confortável, mas que já desse aquele up, estão a perceber, que não fosse muito descontraído. E até eu comprei estas botas, que elas são assim. Elas não são nada, nada de especial, mas eu gostei delas. Eu vou-vos mostrar assim apenas uma, que é mais fácil. Eu gostei dela porque, lá está, tem o salto assim pequeno. Eu usei-as agora só para ir ao café, mas pronto, adorei e são super confortáveis. Porque pronto, vocês veem que elas é impossível não serem confortáveis. O salto é super grosso. O meu pé, eu comprei um número, não foi bem acima, mas o 38 ficava-me bom, mas eu optei por trazer o 39 porque se eu quiser usar uma meia mais grossa quando estiver frio e até acho que fica giro, uma meia assim gira daquelas grossas a sair aqui por cima, acho que fica giro. Ela tem assim o fecho de lado, tem este detalhe, pronto, que eu dispensava, mas pronto, tudo bem. E foram 19,99€ ou 95. Pronto, eu gostei imenso delas. E onde é que esta loja fica? Sai daqui, Tecky. Anda a mostrar às meninas como é que tu estás tão bonito. Com um casaco, ele está tão bonito. Alô? É o bolsão do Tecky. Vá. Gordo. Esta loja fica num metro de sete rios. Eu estou a olhar assim para não me esquecer de nada para vos mostrar. Ah, tu não podes deitar aqui, pequeno. A loja fica no metro de sete rios. Quem está mesmo aí para o metro, fica do lado direito, há lá uma sapateria. De certeza quem passa lá sabe com que loja é que eu estou a falar. Recebi. Eu vou deixar todos os links, tudo o que é, tudo o que seja o produto que seja passível de um link, eu vou deixar no blog, tudo certinho. Vão lá ver. Então, eu recebi este colar, que eu gostei imenso mesmo. Ele é muito bonito, porque tanto dá para usar com pretos ou com castanhos. Eu gostei muito. Então, os detalhes são assim. Depois, o colar em si é assim desta fita invernizada, que faz lembrar a pele invernizada. E depois ele aperta aqui com estas duas coisinhas. Eu gostei muito dele. Já a utilizei duas vezes. É confortável. Não sai do sítio. Gostei muito. O mais. Recebi aqui um produtinho da Nivea, que eu adoro quando recebo presentinhos da Nivea. Fico sempre muito, muito contente, porque são sempre novidades espetaculares. E então, eles enviaram este creme, que é da linha Soft, que dá para usar tanto no rosto como no corpo. O que é muito fixe, porque, às vezes, para o ginásio, levamos apenas um creme e dá perfeitamente para usar. Se quisermos estar a levar o creme do rosto, o creme do corpo, este não. É ótimo. Eu já o estou a utilizar. Ele é fantástico. Para além de ter um cheiro brutal, brutal. Eu adorei a textura dele. Adorei a forma como ele espalha. Adorei a forma como ele deixa a pele e o cheiro que deixa na pele. Gostei muito mesmo. E a embalagem é super fofa. Eles têm três embalagens diferentes. Esta é assim. Isto é uma linha de três produtos, que foi feita em parceria com um estilista. E depois temos aqui estas três vertentes. Temos a passerelle, bastidores e a sessão fotográfica. Eles têm 200 ml e o preço recomendado pela Nive é de 4,69 euros. Estou a gostar muito dele e certamente que vou comprar quando este acabar. Mas vou comprar outro diferente para experimentar. Bom, continuando. Fui a um evento na Perfumes e Companhia. Desde já quero agradecer pelo convite. Gostei imenso mesmo. Estava tudo muito glamouroso. Eu não sei se este vídeo vai para o ar antes ou depois do post no blog. Mas eu tirei fotos e vou tirar, vou fazer um post no blog especial para este evento. Então, é desta marca, Glam Glow. É uma marca oriunda de Hollywood. E segundo a marca e a representante da marca cá em Portugal, é a marca que os famosos utilizam antes de ir para os Oscars. Porque este produto é para os olhos. Mas eles têm, acho que é uma máscara facial, assim, fantástica, que essa representante disse que é o que os famosos utilizam por deixar a pele, assim, super fantástica. Este é para os olhos. Eu vou fazer depois uma review melhor e mais completa. Vocês abrem aí e diz Hello Sexy. Gostei muito do design da embalagem e depois traz estes produtinhos, assim, para vocês utilizarem nos olhos. Um para o olho direito, outro para o olho esquerdo. E eu depois vou falar melhor sobre eles. Mas pronto, fica já aqui para vocês verem este produto que eu achei fantástico. E pronto, eu vou experimentar para depois falar... Ai, para depois falar-vos sobre ele. E também veio aqui outras coisinhas. Veio aqui o CD que deve ser o press release, não sei. Deve ser, exato, da Glam Glow. E trouxe também mais umas amostras da marca. E eu vou depois experimentar... Acho que esta aqui é a máscara. Espero ficar, assim, com uma pele super... Uau, Hollywood. Vamos ver. Comprei uns ténis que eu vou buscar para vocês verem. Eu puse aqui a caixa porque eu vou comprando coisas ou recebendo coisas e vou pondo aqui no canto. Que é para eu não me esquecer de vos mostrar nada. Eu tinha aqui apenas a caixa mesmo só para me lembrar dos ténis. Porque os ténis já os tenho em uso. E pronto. Então, eu comprei. Na mesma loja que eu comprei as botas, eu comprei estes ténis que foram 5 euros e qualquer coisa. E eu, pronto, estava uma... Isto é da coleção de verão. E estava mesmo já para despachar. Até aqui. Tu não podes vir para aqui. E estava mesmo já lá para despachar. E eu gostei imenso deles. Eu queria de outra cor, tipo preto ou assim. Mas não havia. Mas eu, pelo preço, eu trouxe. Porque são uns ténis que dão sempre jeito. Eu já os usei. Pelo menos com dois looks, assim, super diferentes. E pronto. Valeu a pena. Recebi esta mala que eu adoro, adoro. Ela é assim. Gosto muito do feitiço dela. Estão a ver? É assim. Depois aqui embaixo tem esta coisinha mais rija. Que diz aqui qualquer coisa que eu não sei o que é. Pronto. Depois os detalhes são em dourado. E depois traz esta alça, caso vocês queiram utilizar a tiracolo. Ou mesmo assim no ombro. E depois lá dentro tem uma data de bolsinhas e uma data de coisas diferentes do habitual. Que dá para vocês arrumarem as vossas bugigangas muito bem. E então eu gostei dela. Já usei para aí que a 5 ou 6 vezes. Eu gosto muito. Vou deixar tudo no blog. Os links todos no blog. Recebi uma saia tão amorosa. Mas eu não sei se vou conseguir. Uma saia quer dizer. Saia calção. Não sei se vou conseguir usar com este tempo assim tão cinzento. Mas pronto. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não está frio. Não está frio. Não é? Então é assim. Ela... É daquela... Não é bem aquela onda daqueles calções cheia que se usou imenso. Mas pronto. Ela é assim. À frente. Eu adorei. É super colorida. É linda. Mesmo. Tem aqui o feixinho de lado. E depois da parte de trás. É calção. Super composto. Estão a ver o bolsinho. Assim. E eu acho que é amoroso. É muito giro. Dá logo um ar super divertido ao nosso look. E eu vou tentar usar. Para depois também vos mostrar. Um casaco que eu adorei. Mal o recebi. E eu adorei, 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 adorei. E eu acho que mandei vir de... AX Paris. Não tenho a certeza. Mas acho que é. Acho que é. Que é um casaco que eu adorei, adorei mesmo. Que é assim este. Ele é bejozinho. É super largo. Super largo. Eu vou deixar tudo no blog. Para vocês irem lá ver. Pois tem esta manguinha assim a 3 quartos. E é uma cor brutal. E eu fiquei muito, muito surpreendida com a qualidade deste casaco. Ele é muito bom mesmo. Não sei se está para vocês verem. Eu gostei mesmo. Estou mesmo a gostar. E já o usei muitas vezes. E é um casaco assim de meia estação. Ótimo, 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 ótimo. E super confortável. Porque ele é todo quadradão. Estão a ver? Pronto. Estou a... Ah, esperem só. É. É da AXP. Está aqui. Eu estou a adorar este casaco. E já o usei mesmo, 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 mesmo muito. Estou a gostar muito dele. É bastante confortável. Outra coisa que eu recebi. Foi um casaco. Só que está um bocadinho apertado. Não é apertado. Se eu apertar aqui uns botões não dá para usar. Mas pronto. E então é assim. É um casaco meio clássico. Ele aqui da parte de cima é assim. Estão a ver o corte? Manga comprida. Depois tem assim atrás. É assim. Eu gostei dele porque... Por causa aqui desta parte da frente. Não sei. O corte. Aqui este corte arredondado. Eu gostei dele. Mas pronto. Vamos lá ver. Não dá para usar com muita coisa por baixo. Porque senão não consigo fechar o casaco. Agora recebi também este casaco. Que eu mal o vi. Eu fiquei apaixonada. E eu até vos mostrei. Pus uma foto no Facebook. A perguntar o que é que vocês achavam deste casaco. Vou levantar para vocês verem. Então ele é assim. Tem este padrão geométrico. E depois tem esta parte aqui neste coral. Eu adorei. Adorei mesmo. Aqui da parte de trás é assim. Ele dá-me assim pelo rabiosco. Estão a ver? E depois tem aqui esta coisa. Que me faz, sei lá, lembrar umas galras. Sei lá. Achei piada. Acho que está muito interessante. Ele está muito bonito mesmo. E é um casaco que uma pessoa fica logo. Com uma calça de ganga. Também já o usei com uma saia preta. Eu adorei. Adorei este casaco mesmo. Pronto. Gosto mesmo muito dele. Ah, agora estava a me esquecer destes brincos. Recebi também estes brincos. Da mesma loja da mala preta. Que eu tenho aqui para vos mostrar. Nem sequer os usei. Porque depois eu fico com medo de me esquecer. E então eles são assim. Super fofinhos. E achei piada porque dá para vocês usar. Para furarem mesmo. Para porem no vosso furo. Quem não tiver tem a molinha. Achei interessante as duas opções. No entanto. Tem aqui uma forma diferente de se colocar. Porque se vocês tiverem o furo. Eu já fiz isto. Eu estou a quer dizer. Isto não é feito com esse intuito. Eu é que já fiz isso. Vocês estão a ver esta coisinha. Quem não tiver furo. É só tirar isto. Põe para cima e isto sai. E depois usa a molinha. Quem tiver o furo. Prende e depois faz isto. E fica assim o brinquinho. Gostei muito da forma como ele se apresenta. Porque acaba por ser uma forma confortável. De estarmos a utilizar os brincos. Agora para não me esquecer de nada. Há 5 produtos mais de cosmética. Acho que já vos mostrei tudo. Agora sim. Uma coisa mais de cosmética. Daquela loja. Das pastas de dentes. Daquele meu amigo. Ele está a tentar se desfazer de todos os produtos que ele tem. E eu então para dar uma ajuda. Decidi comprar 2 xampoos. Então eu comprei este. Que é para cabelo liso. E são tudo produtos biológicos. Tenho 500 ml. O que é imenso produto. 500 ml para cabelo liso. E comprei este. Que é o refrescante e purificante. Eu estou a adorar. A adorar este xampoos. A adorar mesmo. Só tenho pena que os produtos estejam a terminar. Porque ele vai deixar este negócio. E eu acho que cá em Portugal não se vende esta marca. A Marvis as pastas de dentes. Sei que há no El Corte Inglês. Agora esta marca não sei onde é que há. Portanto. Eu estou a adorar este xampoos. Também há para cabelo seco. Com caspa. Há uma data de variedades. Mas eu optei pelo cabelo liso. E o cabelo purificante. O xampo purificante. E estou a gostar mesmo muito. 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 Muito destes dois xampoos. Por último. Quero-vos mostrar aqui um produto da Sweet Care. Vou deixar os links para vocês irem ver. Que eles têm promoções fantásticas. E então recebi este produto. Que é para Anticelulite Rebelde. Que eu apesar agora de estar-lhe a dar no ginásio. Optei por ter assim uma ajudazinha deste produto. Eu estou a experimentá-lo. No entanto quando ele acabar. Eu depois farei uma review no blog. Porque lá está. Este é daqueles tipos de produtos. Que não é com uma, duas, três utilizações. Que nós vemos realmente o que ele faz. Mas eu quando acabar o produto. Eu vou fazer a review no blog. E quando acabar o produto. Farei também a review destes dois produtos. Que ela me enviou. Que também são. É da Galanique. Gel purificante. E este. Este também parece. É uma nutrição. Nutrição. Pronto. Hidratante. Estes dois produtos também. Por isso. Eu quando fizer a review. Faço também destes dois. Aproveito e faço. Muito bem meninas. São estes os produtos. Que eu comprei nestes últimos tempos. E que recebi. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quero-vos deixar assim um beijo. Muito grande. E até ao próximo vídeo. Mua! 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 Obrigado.